Retinol, acho que é um dos maiores pedidos aqui do canal e a gente vai ter produto nesse vídeo Dica de produto, como aplicar, todo mundo deveria passar, quais a gente começa Então já chego aqui ó, três diquinhas de como usar retinol nesse canal Inclusive contando pra vocês a minha experiência Eu acho que depois do protetor solar é um dos produtos que eu acho mais assim sensacional Pra incluir na rotina Tô estudando muito retinol pra poder trazer pra vocês Então assim, tem muitas anotações aqui, tá? Eu sempre tenho, derrubei um papel, tenho uma colinha aqui sempre Sempre procuro algumas referências, então o que tiver de referências estará ou estarão as referências aqui embaixo Vamos começar, eu já vou mostrar, eu vou dar um spoiler Porque eu acho que deve tá rolando uma curiosidade Tá leitinha, fala logo dos produtos Eu vou falar, mas vou começar te falando quem precisa de retinol Afinal, eu acho que assim, a gente hoje em dia vê todo mundo falando sobre os produtos Skin cycling, tá aí pra não me deixar mentir que tá todo mundo lá no TikTok usando Mas se você não souber um pouquinho sobre ele, é bem perigoso colocar retinol na sua rotina Então diferente do protetor solar, que é um pouco mais inofensivo O retinol, ele é uma vitamina, então derivado da vitamina A Que é um jeito gentil até de se usar Tenha outros, tá? Usa-se muito hoje também o Bacurriol Não vou me aprofundar tanto nos ingredientes especificamente Mas eu vou citar aqui com certeza pra te ajudar a hora de comprar o seu produto olhar Quando é ácido retinóico, ele tendencialmente é um pouco mais agressivo Não consigo falar, time, sobre todos os produtos do mercado hoje Afinal, tem uma infinidade E dependendo de onde você estiver no mundo Você ainda vai encontrar marcas diferentes, enfim A minha primeira dica como profissional aqui pra você é Todo mundo pode usar retinol Inclusive, quando a gente é jovem Sofem, até uns 20, 25 anos É comum a gente usar o retinol num outro formato Que é pra acne Você já deve ter ouvido falar do Adapaleno Da tretinoína Estamos falando de vitamina A É, eu e a Lu podemos até colocar umas imagens aqui na tela Pra te fazer perceber alguns produtos Ou te lembrar se você já usou algum desses Então tem marcas, principalmente de linhas que trabalham com dermatologistas Que desenvolvem essa possibilidade Mas já te adianto que até vitamina A tomável existe Que você conhece como Roacutan O que a gente sabe é que a vitamina A Através de muitas pesquisas É que a vitamina A Ou melhor, o retinol Pode fazer com que você troque mais essa pele Então a sua pele já troca naturalmente Mas ela leva ali um ciclo grande De 28 dias, mais ou menos Vamos pensar assim, uma vez por mês Você tem uma troca gradativa de pele E aí a sua pele vai ganhando um clareamento Vai ficando mais jovem Só que com o passar da idade Isso diminui e esse um mês que eu te falei Vai virar dois, três, tá? Dependendo do tipo de pele Dependendo da pessoa e tal Mas isso significa que quando você coloca um produto Que troca mais essa pele Tendencialmente vai vir pra superfície uma pele mais jovem E aí você vai diminuir Hiperpigmentação Manchinhas em geral Melasma Acne Afinal a acne muitas vezes está ali Porque a gente está fechando essa pele Então muitas vezes a gente tem um excesso de oleosidade E essas células mortas Vêm pra superfície, tá? Time, muita oleosidade Vem de dentro pra fora Uma vez que você vai trocando essa pele Você diminui essa oleosidade da superfície Diminui essas células mortas Que tampam E aumentam essa possibilidade De você ter a acne Só a bactéria realmente que não é tão controlada Em relação ao retinol Então se você pensar assim Ah, então mas o retinol talitin Ele é um antisséptico? Ele é um anti-inflamatório? E não Mas ele pode carregar junto na composição Uma possibilidade dessa Como a gente falou ali atrás Os medicamentos pra acne Mas inclusive por isso ele é tão efetivo, né? Tomar a vitamina A é muito efetiva Porque essa troca de pele Vai deixar sua pele mais fininha E vai diminuir a oleosidade Que é uma coisa que acontece muito Já reparou? A pele fica bem mais seca Mais sensível E também você passa a ter Essa troca maior Fazendo com que não feche os poros E segure essa oleosidade ali dentro Aumentando a chance das bactérias Então aquele ambiente Não fica tão propício para as bactérias Elas não conseguem ficar ali E essa pele vai ficando cada vez mais fininha Mais glowy E realmente é muito atrativo Essa vitamina nesse aspecto Vai diminuir por último Não menos importante Você vai falar Talitinha, como você não me falou isso? Essa parte é muito importante Que é o porquê Talitinha está usando Sim, Talitinha está usando Linhas finas e rugas Porque, mais uma vez Você está trocando com mais frequência Essa pele E a pele mais jovem Para a superfície também Estimulando aí O seu colágeno A sua elastina Que tem várias formas de fazer isso Mas é com certeza uma possibilidade De vir uma pele mais jovem E aí vai estar menos aparente Essas marquinhas Que é o porquê eu comecei a usar E aí eu já vou te contar Os produtos que eu estou interessada O que eu estou usando E tudo mais Tá bom? Talitinha, queremos saber os produtos Eu vou começar por um Que é famosérrimo na internet Mas a gente nunca usou E talvez um dia eu use Tá, time? Que é este produtinho aqui Da famosa CeraVe Que a gente ama nesse canal CeraVe Nota, gente A gente está sempre falando da CeraVe É uma marca que eu, inclusive, gosto muito O meu hidratante favorito da vida É CeraVe E esse aqui é um formato que me agrada muito E aí eu vou explicando para vocês porquê Primeiro, pelo fato dele ser um creme Eu prefiro versões mais cremosas Quando o assunto é um produto mais abrasivo Quando a gente coloca um produto mais líquido Como um tônico ou um sérum É mais difícil dele hidratar Dele proteger Então ele também pode ser um pouco mais agressivo Até ir para planos mais profundos Terem realmente uma absorção um pouquinho maior E aí ele ser um pouco mais agressivo Nesse caso em especial O da CeraVe Time, isso não é uma publi, tá? Ele tem um retinol encapsulado Então ele consegue entregar para a sua pele De forma mais gradativa Fazendo com que também Não deixe a sua pele tão sensibilizada Que é a parte que eu vou te explicar agora De como usar É comum o retinol te gerar uma sensibilidade Uma, muitas vezes, um ressecamento Uma pele bem seca Vai começar às vezes até a descamar Para algumas pessoas Então tomem cuidado do uso diário Você não precisa usar todo dia Prefira usar à noite E intercalando Pode ser dia sim, dia não Ou dois dias não Um dia sim E a gente sempre vai testar Atrás da orelha Se ela ficar bem Às vezes vai dar uma penicadinha Uma vermelhidão Mas uma coisa que de 5 a 10 minutos passa No dia seguinte você já pode aplicar No rosto todo E nesse caso de um encapsulado Ele ainda carrega Ceramidas Ácido hialurônico Ele carrega Niacinamida Ele carrega Extrato de alcaçuz Todas as possibilidades De hidratar Proteger Manter a barreira Bem Diminuir Inflamação Vermelhidão E etc Então é um jeito muito gentil De você introduzir O retinol Segundo produto Que você também pode testar Tem o retinol Da Kiehl's Eu me interessei muito Por esse produto E eu fui até uma loja Aqui em Gratz Aqui na Áustria Para conhecer esse produto E ganhei uma amostra dele Se vocês quiserem A gente faz o teste juntos Eu até pensei em mostrar para vocês O teste de toque Ou aplicação direta Com ele Para vocês verem Também é uma versão cremosa E hidratante Ele carrega ceramidas Então vai manter a barreira Hidratada Protegida Mas também Porque eu me interessei muito É porque ele carrega Peptídeos Que nós já sabemos Que o peptídeos Ajudam com as linhas Que é principalmente O porquê Eu usaria retinol Minhas linhas Ainda são pequenas São linhas muito fininhas Mas eu sou uma pessoa Muito expressiva Eu tenho as linhas Já mais marcadinhas Eu não tenho rugas ainda E eu gostaria de fazer Um cuidado A longo prazo Mas aí se vocês quiserem Ele não é muito acessível Achei ele um pouco salgadinho Mas aí eu posso testar Aí se eu gostar Sofrimento Mas aí a gente também ganhou Da marca Princípia É um jeito acessível De começar o retinol E nós temos aqui 0.3% E a vitamina E Contei pra vocês Eu queria começar com 0.1% Mas 0.3% ainda é ok E eu dei uma olhada nos reviews A galera falando O fato de ter a vitamina E Ele é também mais gentil Mas lembra que eu te contei Ali atrás da versão cremosa Eu acho mais interessante Ele ainda é Ele não é tão líquido Mas eu não sei Time Eu tenho minhas dúvidas Se esse aqui sensibilizaria Um pouquinho mais a minha pele Vi alguns feedbacks De pessoas que testaram E acharam que deu uma sensibilizada Mas com prazer enorme Eu posso testar E é uma marca séria Que faz testes Que tem um cuidado De trazer pra gente Uma possibilidade acessível E nacional Então eu acho isso muito legal E a princípio Eu tenho uma defesa De trazer uma proposta Mais enxuta Mas é um produto interessante Apesar de eu achar Que ele não vai ser Tão gentil Como esses aqui atrás Por último Não menos importante Esse é justamente O que a gente já testou E que eu comecei a usar Infelizmente Eu precisei dar uma freada Porque eu tive uma reação Com a minha rosácea E foi super legal Pra poder compartilhar com vocês Compartilhei aqui no canal Se tiver o vídeo Já no canal Eu ponho aqui pra vocês Mas nos stories Eu postei pra vocês Que eu comecei a ter Uma crise de rosácea A pele empipocar Muitas bolinhas Vermelhidão Porque eu tenho viajado Muito, time E eu acho Que isso tá mexendo Com a minha pele E aí eu fiz uma pausazinha Mas eu vou voltar Inclusive vou filmar Pra vocês Se vocês quiserem Então uma versão De um retinol Gentil Acessível E aí aqui você já tem 1% O que eu achei já Um ponto negativo Desse produto Ele tem que ficar Na geladeira Depois que você abre ele Já não acho isso Muito bacana Se precisar viajar Você tem que ficar Carregando ele Mas Thalitinha Por que ele? Por que você começou Com ele? Eu não preciso dizer nada Que o terceiro ingrediente Dele é óleo de jojoba Na verdade Time Ele tem esqualano Então temos aqui Uma versão Já Eu já acho isso Um pouco mais interessante O fato dele ter A possibilidade De óleo vegetal Pra criar uma barreira Tô olhando aqui ó As possibilidades Tá? Que fica aqui do ladinho E ele tem O retinol Numa porcentagem Ok Ainda Então é uma porcentagem Que vai super sensibilizar Mas ele também É líquido Como esse É uma versão Mais líquida E eu já gosto Mais da possibilidade Cremosa Por isso que falei Pra vocês Se vocês quiserem A gente pode testar Os outros também Mas eu com certeza Posso mostrar pra vocês A aplicação Quero testar Versões corporais Principalmente Pela minha queratose Eu tenho bolinhas No braço Já compartilho Com vocês Há anos E já testei Vários produtos Aqui no canal Pra vocês Lembrando que Isso não é Foliculite Queratose pilar São bolinhas No braço Que tem uma Consistência durinha Normalmente Elas acompanham Aí um ressecamento Então se vocês quiserem Eu também tenho intenção E posso trazer As versões corporais Aqui pra vocês Que eu já tô de olho Em várias que tem Infelizmente no Brasil Achei um pouco fraco A possibilidade corporal Mas a gente vai encontrar E aí me diz aí Se vocês querem Que a gente aplique juntos Antes do nosso abraço Que é a parte mais importante Desse vídeo Se você tem pele sensível E quer usar o retinol Comece pelas versões cremosas Comece à noite E uma a duas Até três vezes na semana Você vai higienizar a sua pele Como qualquer outro dia Com o seu demaquilante O seu sabonete Pele limpinha Você vai passar O seu retinol Lembra que você vai testar Ele aqui atrás Primeiro No primeiro dia Ficou tudo bem No segundo dia Você já pode testar Direto na pele E hidrata a sua pele Com o seu hidratante E pode dormir Tá Litinha Tem uns cantinhos meus Que são sempre muito sensíveis Eu posso aplicar direto Prefira passar um pouquinho De hidratante Nesses cantinhos E aí você põe o seu retinol Porque assim Você cria uma caminha E evita essa sensibilidade Você também pode fazer Se não tá dando certo Minha pele fica muito sensível Você vai passar hidratante Passar o retinol E passar o hidratante Você vai fazer um sanduíche Já ouviram falar Na técnica sanduíche Hidratou Retinol Hidratou Você consegue ainda assim Ter uma permeabilidade Desse produto E ele ser gentil Costuma Nessas versões cremosas Que eu falei lá do início Ser um pouco mais fácil De você poder passar direto E depois o seu hidratante Já aqui Nessas versões mais líquidas Vale um cuidado Então você pode Inclusive Passar até vaselina Calitinha Mas é petrolato A gente pode trazer um vídeo Aprofundando isso Mas já contei pra vocês Se você é tipo povo-pova Você sabe disso O petrolato branco Ou vaselina Normalmente é tipo Um plástico Em formato cosmético Ele vai fazer uma barreira E o que você passar por cima Não vai permear Então se é uma área sensível Você pode fazer isso sim Sem problema algum O que a gente deve evitar É fazer a famosa Slugging Em cima do retinol E aí o que significa Que é passar a vaselina Em cima do retinol Fechando ele E aumentando aí A permeabilidade dele Será que ficou muito complexo? Eu tenho tentado Não fazer time Vídeos tão técnicos Como esse Porque eu acho Que eu passo Muita informação E às vezes Fica um pouquinho Mais pesado Pra vocês Então me deixem saber Se tudo bem Vídeos assim De vez em quando Dá uma pincelada Quando vocês querem Um tema mais aprofundado Mas com certeza Eu posso trazer Passando o meu dia a dia Com vocês E usando o retinol Me deixa saber Se você gostou desse vídeo E com certeza Podemos falar mais Sobre o retinol Tá bom Ah O time Me conta aí embaixo Se você já usou Qual você usa E eu te vejo No próximo Tchau